Pessoal, como eu tinha dito antes, eu ia mostrar a marca do removedor e como remover a tinta original de fábrica que vem nas rodas. Eu já arranquei a tinta da roda traseira, como vocês podem ver. E eu vou mostrar para vocês como arranca a tinta da roda dianteira agora. Que é o mesmo material, a mesma pintura. Vamos lá. Bom, essa é a roda dianteira. O tipo de removedor que eu estou usando é esse daqui, da Max Huber. Eu vou estar mostrando para vocês como fazer a aplicação. Ele é um removedor pastoso. Eu já usei dele. Ele está com essas manchas pretas assim, porque é um pedaço de tinta que soltou da outra roda traseira. A aplicação é fácil, pessoal. Você pega um pincel e vai passando assim. Aí você espera de 15 a 20 minutos. No máximo. De 15 a 20 minutos. Se você esperar muito tempo, ele seca e a tinta gruda de novo. Ela não sai. Aí isso seria bom... Em casa sai também. Como você pode ver. Automaticamente. A solta na hora. Seria bom assim, a pessoa ter um jatinho ou ir no lavador. Ou se você tem algum amigo que tem um lavador. Aí você vai lá e faz esse trabalho. Depois fica mais fácil. Você pega quando ela começar a sair e você bate o jatinho aqui. Ela solta tudo. E outra coisa, pessoal. Uma coisa que vocês nunca podem fazer. Se a sua roda estiver amassada, não manda desamassar primeiro, não. Ranca a tinta primeiro. Depois você manda desamassar. Por quê? Aquela roda traseira ali me deu um trabalho doido. Eu tive de lixar. Porque para desamassar essa roda aqui, eles vão esquentar com o gás oxigênio. Ela só volta a se esquentar. Aí, onde esquenta, a tinta cola de um tanto. Que nem o removedor tira ela. Então, antes de... De vocês mandarem desamassar, arranca a tinta primeiro. Se você for pintar a roda. Eu vou dar um pausão aqui. Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal. Já deu os dez minutos. Agora eu vou bater uma água para vocês verem como é que arranca. E aí, vamos lá. e como vocês podem ver ainda ficou é resíduos para trás e essa foi a primeira mão de removedor que eu passei ao certo vocês passar mais outra mão e na onde que ficar algum resíduo depois vocês vai lixa porque nem todo toda tinta sai né sempre tem uma tinta mais resistente umas manchas que fica agarrada aí você vai passar uma lixinha fica desse jeito já sai na hora bom pessoal já passei a segunda mão de removedor agora o próximo passo é a pintura eu vou estar mostrando para vocês como se faz para pintar e qual a tinta e a marca da tinta como eu havia prometido e no caso antes de fazer a pintura é bom você dá uma lixadinha porque ele é muito liso e fica tipo clomada aí é bom você dá uma lixadinha para tinta segurar mais e agora vamos a pintura